Simbora minha gente, é ele, já estou por cá no estúdio da ISTV, daqui a pouco tem programa só no forró pela ISTV, viu, pra todo o Brasil, chama que tem muito sucesso hoje pra você, hoje nosso convidado aqui vai ser o garotinho quente do forró, olha, estamos no estúdio, tá vendo, ó, chamando nossos convidados aqui também, garotinho quente do forró daqui a pouco, tá aqui, tem umas horas, dançando forró, dançando não, porque eu estou no forró até mais horas aqui, viu, sofoneiro, a Luciana também está pegando esse bigu, estão por aqui, é ele, esse é o Pedro Filho, e ali está a minha, a minha surga no comando técnico, é isso aí, estou na produção aqui, Vitão também está ali do lado, aí Vitão, é ele, Simbora, daqui a pouco, uma hora da tarde, vem comigo, vem com o Rodrigão na parada, viu, é ele!